Fala galera do Portal Pózinho Galera é o seguinte, olha só Hoje eu vou estar tirando Esses feijões aqui Eu até já tirei já algumas Bajas, mas vou tirar o resto Aqui, as que estão secas Lógico Pra gente fazer um teste E ver se realmente É gostoso esse feijão Fiquei sabendo que o nome desse feijão É feijão de Feijão de De porco Se alguém aí Se alguém aí conhecer Mais sobre esse feijão aqui É só deixar aí nos comentários Beleza? Olha só, tirei aqui Pra gente fazer um teste Vamos ver se esse feijão É gostoso Se dá pra comer Eu fiquei sabendo que Ele tem uma casca Muito dura E tem que Arrancar No caso essa casca Antes de comer Então eu vou ver Se realmente compensa ou não E com certeza Se você quer acompanhar Esse próximo vídeo Não esqueça de se inscrever no canal E deixar o sininho ativado aí Se você não foi inscrito Ainda se inscreve Se você já é inscrito Deixa só o sininho ativado aí Se tiver desativado Que você vai receber Todas as nossas atualizações Inclusive Sabendo Como foi É O destino aqui dos feijões Beleza? Então É isso aí galera Eu vou até Arrancar esses matinhos aqui Pra deixar As batatas Saírem melhor E depois a gente fala mais Ok? Então é isso aí Até depois Tchau, tchau Fui